Aleluia! 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 Para eles oremos Senhor, tente em nosso auxílio Para que todos os religiosos e religiosas sirvam a Deus de coração sincero em total fidelidade a seus votos oremos Senhor, tente em nosso auxílio Para que os membros da nossa Assembleia sintam que estão na presença do Deus vivo e de Jesus o Senhor ressuscitado oremos Senhor, tente em nosso auxílio pelos catequistas que se doam ao serviço da igualização das crianças e adultos para que não desanimem e busquem crescimento de força na Palavra de Deus e na participação nos sacramentos oremos Senhor, tente em nosso auxílio Tudo isso nós nos pedimos, ó Pai, por Jesus Cristo, vosso Filho que convosco vive reina na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor, tente em nosso auxílio 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 Obrigado.